Olá moçada, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo um pouquinho diferente, sem gaita, pra ter uma conversa com vocês. E já vai te inscrevendo aqui no canal, carcando o dedo no like, que vai ajudar muito o canal, vai me ajudar muito, vai me deixar muito feliz. Eu não sei se vocês vão gostar desse formato de vídeo, só conversando, respondendo algumas dúvidas e tal, mas eu acho muito importante pra esclarecer algumas coisas, dialogar, né, além das aulas em si, das músicas, né. E aí E uma pergunta que eu recebo quase todos os dias e que eu mesma me fazia essa pergunta lá em 2009, 2010, será que eu tenho talento? Essa dúvida é o tormento pra quem tá começando ou querendo começar. Tipo, eu quando eu decidi que eu queria tocar, que eu queria aprender, eu falei pra minha família, né, pra minha mãe, pra minha avó que morava conosco, eu quero uma gaita. E a reação delas foi tipo, ah é, ai, queria gaita sim. Nem me deram bola. E foram passando os dias, eu insistindo, insistindo, que eu queria gaita, queria gaita, queria gaita. E ela sem acreditar. Diziam que a gaita é um instrumento muito caro, né, pra ser uma coisa de criança, que ia pegar duas, três vezes, não ia mais querer, ia largar num canto. E a minha família sempre foi bem humilde, né, a gente não tinha condição, assim, de tá jogando dinheiro fora, né, pra pegar duas, três vezes e largar num canto lá, pra ser uma coisa passageira, uma coisa de criança. Então não tinha condição de comprar uma gaita. Mas eu seguia insistindo, porque eu queria tocar gaita, eu não queria saber, eu queria gaita, queria gaita, queria gaita. E eu ia pra frente do espelho e ficava lá tocando na frente do espelho, nas costelas mesmo, fazendo de conta que era uma gaita, de tanta vontade que eu tinha de aprender a tocar. E aí a minha avó ficava olhando pros meus dedos e dizia que o gaiteiro tinha que ter o dedo assim, o dedão assim meio virado pra trás. Que esse era o dedo de gaiteiro, que tinha que ter o dedo assim virado pra trás pra aprender a tocar, senão eu não aprendia. Aí eu passava horas do dia olhando pro meu dedo, vendo, certinho o dedo, tentando forçar, pra ele ficar mais pra trás, pra eu conseguir aprender, porque eu queria aprender. Eu queria gaita, queria gaita, queria gaita. Aí eu acho que a avó viu que eu não ia parar de incomodar por causa da gaita. Aí ela disse que se eu arrumasse uma gaita emprestada e aprendesse a tocar pelo menos uma música, aí ela me dava gaita. Mas onde é que eu ia arrumar uma gaita emprestada? Quem em sã consciência que tivesse uma gaita que ia emprestar pra uma guria de 12, 13 anos, que não sabia nada, que por sinal era muito estabanada, muito desastrada, que andava dois centímetros, já quebrava alguma coisa da mãe, a mãe ficava louca comigo. Então como é que eu ia arrumar uma gaita emprestada? Minha tia. E o marido dela, né, no caso o meu tio, era gaiteiro, mas já era falecido, e a gaita dele foi pra minha prima, que foi com um amigo dela, que emprestou pro outro amigo, que emprestou pro outro, e não sabia mais onde é que tava a gaita. Até que um belo dia ela ligou aqui em casa e perguntou se eu ainda queria aprender a tocar a gaita, que a gaita tava lá com ela. Em meia hora a gente tava na casa dela. Aí eu peguei a gaita e trouxe embora. Eu cheguei em casa pensando que eu já ia sair tocando uma música, e tocando baile, fazendo show, e fazendo tendela. Mas a realidade, a triste realidade foi que eu cheguei em casa, peguei a gaita, botei no colo, e tentei tocar. E não saiu um som nenhum. Aí eu já fiz um griteiro pra mãe, disse que a gaita tava estragada, que era pra ela me devolver lá, que a gaita ia estragar, não saia som nenhum. Aí a mãe foi lá no quarto ver o que que eu tava fazendo, né, com a gaita que tava estragada, eu tava com a gaita fechada. E foi aí que eu descobri que o fole não era só pra bonito. Então, meu povo, aí a gente já vê que o talento não era uma coisa que tava muito presente ali, né? E foi aí que começaram as pesquisas. Mas naquela época, lá em 2009, 2010, não tinha muita coisa de gaita no YouTube, muito menos vídeo-aula. Aí eu comecei a conversar com o pessoal, com meus amigos do Orkut, que quando eu decidi que eu queria aprender a tocar, eu comecei a adicionar todo mundo que tinha uma gaita no perfil ali, e tinha gaita aí, alguma coisa de gaita ali, eu adicionava. Aí eu fui conversar com esse povo e pedi algumas dicas, né? Aí eu fui aplicar essas dicas que eles me deram, mas não saiu nada. Aí eu comecei a ouvir as músicas, e tentar tocar. Pelo menos achar uma nota parecida ali. Um desastre, né? Eu ficava só no ovário e fundo. Aí a decisão da minha mãe e da minha avó aqui foi unânime. Vamos colocar ela numa aula de gaita, senão ninguém mais vai ter sossego nessa casa. Aí eu fui na primeira aula, aprendi escala. Eu prestava atenção em cada mexida que o professor dava na cadeira. Eu não, sabe? Eu tava assim, focada. Aí vem o primeiro ponto, tu querer muito uma coisa e concentração. Aí o professor ensinou, né, no teclado, vim pra casa fazendo já direitinho. Eu fiquei treinando aquelas escalas mil vezes por dia, todos os dias, horas de horas. Ninguém aguentava mais. Aí cheguei na outra aula com as escalas prontinhas, aí o professor me passou os baixos, a escala nos baixos, e mandou juntar. Gente, tombo com as mãos no bolso era mais bonito que aquela minha performance. Mas eu persisti, eu tava focada, eu tava determinada que eu queria aprender a tocar. Eu prestava muita atenção no que o professor fazia nos dedos dele, eu prestava atenção num lado, prestava atenção no outro, e tentava gravar isso na mente. Aí eu vim pra casa pra torturar mais um pouco o povo aqui em casa. Aí foi muito mais difícil do que fazia só na mão direita. Tem que fazer na mão esquerda, beleza. Mas juntar tudo, meu Deus. Aí eu comecei a perceber que treinar as partes isoladas ajudava um pouco. Eia, foguetório. E que se eu treinasse partes pequenas, por vezes, ficava um pouco mais fácil. Foram muitas horas de ensaio, mas muitas horas mesmo, tipo cinco, seis horas por dia, todos os dias, sem parar. E nada daquelas escalas com as duas mãos. Aí, o tal do colégio almoçava e ia pra cima da gaita, ficava a tarde inteira ali, ensaiando, treinando, o dia inteiro, sem parar. Só na hora da novela da mãe, que eu tinha que parar, senão o pau comia. Até que depois de muitos dias de treino, de tentativas frustradas, eu consegui fazer uma vez. Meio a pau e corda, meio no susto ali, mas saiu. E não foi assim a escala inteira. Foi duas, três notas que eu consegui fazer junto. Mas aquilo me deu um ânimo, uma esperança, que eu ia conseguir e que vocês não têm noção. Aí eu comecei a treinar mais ainda, porque aí eu vi que eu conseguia. Que treinando muito, eu ia conseguir. Até que eu consegui fazer a escala inteira com as duas mãos. Aí eu fui aprendendo nas outras escalas, fazendo exercícios e tal. Até que chegou tão esperado o dia de eu aprender uma música de verdade. Aí ele me passou o teclado primeiro. Aí eu fiz, treinei, 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 treinei. Aí depois ele me passou os baixos, aí eu treinei, 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 treinei. Eu com essas minhas duas mãos esquerdas, né? Cês imaginam. Tá, fiz. Aí ele me disse, agora junto. Eita, mas tá uma festa hoje, hein? Como é que eu vou fazer isso? Aí ele foi me mostrando, bem devagarinho, como é que fazia e tal. E eu parecia que eu ia entrar naquela gaita com os olhos assim, vidrados, sem perder um segundo. Aí eu fui tentar. Não consegui. Cheguei em casa triste, mal, acabado. Pensava, eu nunca vou conseguir juntar isso. Como assim? Não vai dar. Não vai dar um nó na cabeça. Não vai dar certo isso. O que que eu tinha que inventar de querer tocar gaita? Mas eu queria tanto aquilo que não demorou muito pra eu mudar de ideia, eu pegar a gaita e tentar fazer de novo. Aí eu fazia o teclado sozinho várias vezes, fazia os baixos duas vezes, ia juntar tudo, não dava. Aí fazia o teclado sozinho, fazia o baixo, ia juntar tudo, não dava. E assim foi dias e dias e dias. Foi aí que eu pensei, eu vou tentar colocar a música, tocar, e tentar acompanhar aqui, pelo menos com o teclado ou com os baixos. Exatamente da forma que eu mostrei pra vocês nesse vídeo aqui. O link vai estar na descrição se vocês quiserem ver de como juntar as duas mãos. A maneira que eu encontrei de conseguir juntar as duas mãos. Aí eu comecei a lembrar da hora que o baixo deveria entrar, como é que eu fazia o teclado sozinho, e assim eu fui tentando achar uma lógica praquilo ali. Até que uma hora lá saiu uma nota certa. Uma nota certa de novo. Foi o suficiente pra eu não desistir nunca mais. Depois de muitos dias, de muito treino, de muitas tentativas frustradas, mais uma vez, uma nota saiu certa. Uma nota certa, não foi um compasso, não foi nada. Foi uma nota ali que eu consegui juntar, que eu consegui ver que ia. Como eu disse, foram dias, semanas. Não foi ali um dia, umas horinhas. Foram dias, semanas de treino, todos os dias, incansavelmente, e horas e horas todos os dias. De tentativas frustradas até chegar nos acertos. Aí eu consegui fazer aquele pedacinho pequenininho lá que o professor tinha me passado. Aí fui pra aula e fui aprendendo as outras partes da música. E assim foi indo, mas isso levaram meses. Aí tá, eu terminei a música, agora vamos pra outra. Obviamente vai ser mais fácil, eu já tenho um pouco de prática nessa aqui que eu toco, né? Vamos pra outra. Não. Eu tinha na cabeça aquela música que eu já tava tocando, que eu já tinha aprendido, que eu já tinha levado meses pra aprender a tocar aquela música. Agora eu ia ter que começar tudo de novo, do zero. E foi assim que aconteceu. E é assim até hoje. É óbvio que com o tempo, com o treino e com a prática, as coisas vão ficando mais fáceis. A gente vai conseguindo entender mais as músicas, vai conseguindo entender a junção das duas mãos, né? Mas assim como tem músicas fáceis hoje, pra mim tem músicas muito difíceis, que eu também vou levar muito tempo pra conseguir tirar, pra conseguir tocar bem. Então, gente, o que eu quero dizer contando essa história pra vocês? É que com certeza eu não fui uma pessoa que pegou a gait e saiu tocando. Que o talento e o dom foram coisas que eu adquiri com o tempo. E eu aprendi que esse talento que as pessoas falam é nada mais do que vontade e dedicação. É claro que existem pessoas que têm mais facilidade de entender as coisas, que têm mais facilidade pra executar determinadas funções. Mas eu acredito que mesmo com essa facilidade, se a pessoa não tiver vontade, dedicação e foco, não vai chegar a lugar nenhum. Até hoje eu nunca conheci ninguém que chegou e me disse assim, Bruna, eu nunca precisei estudar pra tocar, eu simplesmente saí tocando. Não tem. É necessário muito treino, muito tempo dedicado a treino, a estudo, mas não é um treino assim de tu pegar um pouquinho ali, já largar e embrabecer que não deu certo, e largar e desistir. Não. Primeiro tu tem que ter vontade de fazer aquilo. Se tu não tem vontade, se tu não tem foco, que tu vai pegar duas, três vezes e vai largar, como minha mãe e minha avó achavam que eu ia fazer, nem adianta tentar. Tu tem que ter foco, tu tem que querer realmente, porque tu vai precisar dedicar muito tempo da tua vida a isso. Porque eu não tô falando de treinos ali de meia hora, quinze minutos por dia. São cinco, seis horas, eu estudava isso, eu treinava isso cinco, seis horas por dia, todos os dias, sem falhar, sábado, domingo, feriado, todos os dias. E tem gente que estuda muito mais, tem gente que estuda doze, quinze horas. Então por trás de uma música bem tocada, por trás de um trabalho bem feito, não só na música, em qualquer área. Por trás disso tem muito trabalho, tem muito esforço, tem muitas horas de estudo, de treino, realmente de dedicação. E foi assim comigo, eu treinava, ficava horas ali, quando eu cansava, eu parava uns minutos, voltava, e assim eu ia. Parando só na hora da novela da mãe, claro. Então gente, esse talento, esse dom de sair tocando, de pegar a gaita de primeira e sair tocando, eu não tive. Tudo que eu consegui foi na base da paciência, da persistência, da vontade, dedicação e foco. Não é só uma coisa, não basta tu querer. Tu tem que querer, tu tem que se dedicar, tu tem que ter tempo pra isso, tu tem que estudar, e tu tem que treinar muito. Porque a gente bem sabe que sem esforço é muito complicado conseguir qualquer coisa, não só a música, em qualquer área, em qualquer momento da vida. Sem esforço é muito difícil a gente conseguir chegar a algum lugar. Sem sacrificar algumas coisas, alguns momentos da tua vida. A minha adolescência foi praticamente toda dentro do quarto treinando. Quando eu saía era pra eu me apresentar em algum CTG, em algum palco por aí pra mostrar o que eu tinha treinado dentro de casa. Sair, fazer festa, bebedeira, isso não fez parte da minha adolescência, da minha juventude. Porque eu quis muito uma coisa e eu percebi que eu precisaria abrir mão de algumas outras coisas pra conseguir realizar aquilo. Então, meu povo, entendam que sem tu abrir mão da tua novela, do teu futebol, de alguma coisa do teu tempo, vai ser muito difícil tu obter sucesso. A música em si é muito complexa. A gaita, então, nem se fala. Que eu acho que o cara que inventou a gaita tinha que ganhar um prêmio de inteligência. Porque não adianta uma pessoa chegar e dizer ah, tocar gaita é fácil, é só treinar um pouquinho ali. Não é. Não é fácil. Pra mim, pelo menos, não foi. Veja bem que eu não quero te desanimar. Eu quero só colocar na tua cabeça, que se tu tá querendo aprender a tocar, que tu vai precisar de muito tempo, muita dedicação, muita determinação. Veja que durante o vídeo eu repeti essas palavras um milhão de vezes. Por quê? Porque realmente essas são as palavras chaves de tudo. Então, te dedica que tu vai conseguir realizar tudo que tu quiser com dedicação, vai conseguir tocar bem, vai conseguir fazer um trabalho bem feito, alegrar muitas pessoas, transmitir o amor em forma de música, que eu acho que não tem nada mais bonito que isso. A música é uma coisa maravilhosa, que tem que ser apreciada, que tem que ser levada adiante. E a gente tá precisando de bons músicos hoje no mundo pra levar a boa música, pra alegrar as pessoas e pra fazer o bem. E é isso aí, meu povo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo onde eu contei um pouquinho da minha história, um pouquinho do meu início, do início da minha trajetória musical. E se vocês quiserem, eu posso fazer mais vídeos assim, respondendo perguntas, tirando dúvidas, enfim, conversando mais com vocês. Então deixa aqui nos comentários o que tu achou do vídeo, se gostou, se não gostou, se tem alguma pergunta que tu quer que eu responda em algum próximo vídeo. E eu tô pensando também em fazer live aqui no canal, fazer umas coisas diferentes pra nos aproximar mais. Eu daqui e vocês daí. Eu quero fazer um trabalho pra vocês, pra ajudar o maior número de pessoas possível que queira entrar no meio da música, que não tenha condição de repente de pagar um professor, que não tenha um professor na cidade. Então eu conto com a ajuda de vocês, pessoal. Te inscreve aqui no canal, deixa o like, compartilha, comenta, mostra pros amigos, pede pros amigos se inscreverem e vão acompanhando os vídeos, dando dicas que tem muita coisa boa chegando aqui no canal. Então muito obrigada por ter assistido até aqui, um abraço do tamanho do Rio Grande e até o próximo vídeo.